Uma pessoa que é bastante observadora, que é atenta, vai conseguir escolher uma planta, uma rosa do deserto, não só pelas flores, mas também por várias características, pela estrutura de ramificação, pela estrutura do caudex, pelo vigor da planta, pela estrutura das raízes, se elas estiverem à mostra. E todo esse conjunto ajuda quem é observador a sempre escolher as melhores plantas. Ser observador, estar sempre atento, também ajuda a perceber qualquer mudança, qualquer pedido de socorro que a planta pode estar te dando. A rosa do deserto responde muito rápido às mudanças, responde rápido à sua adubação, a excesso d'água, a falta de água. E essas pequenas mudanças podem ser observadas, podem ser identificadas. E no caso de algum problema, se você for capaz de identificar rápido, isso vai te ajudar a resolver um problema antes que ele se torne algo muito complicado. Obrigado.